Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez aqui com o Samp, que eu tô prometendo aí já tem um tempinho, tô aqui com o Tia, fala aí o Tia, na verdade eu não tô aqui, que não tá aqui dentro de mim, mas fala aí. E aí galera, tá tranquilo? Oi, sou eu. Eu estou aqui passeando no bosque, tentando achar eles, mas vamos lá. Vamos lá então. Para lá Marilene, a gente tá chegando aqui já, que é isso, é muita eficiência. Carinha surfando, essa é a segunda tentativa de vídeo tá galera, a gente tentou ter uma outra profissão, mas não deu certo. A segunda tentativa de eu achar eles também, né, porque até agora... É, e o canal de Eagle é um lixo também. Nossa, um desabafo agora, por favor, para de soltar fogos depois do jogo da seleção, ninguém gosta de barulho, desculpa, tá? Obrigada de nada. Então se vocês ouvirem, o bum, bum bum, sabe? Tipo um holodum assim, nossa que bosta. É os fogos, tá? Então a gente não pode fazer nada, é a vida, é a felicidade. A gente tá aqui na lista de emprego, pra pegar outro emprego, né? Como o Marcos tava falando, a gente tentou gravar outra vez, só que não deu muito certo não. Tinha bastante inscritos até, não era Marcos com a gente aqui? Sim, nossa, tinha acho que na moral, uns quase 10 inscritos realmente. Isso, isso. Agora só ficou dois. Bruno e o outro moço Lucas ali. Isso, e Fábio que roubou o carro da gente. Sim. Safado. Não, ele roubou não. Existiu também, é um moço. Vamos lá então, vai. Aí, gostaria de já mandar um salve aí, né? Pro Thiago Farias. Isso aí. Aqui, um inscrito aí meu da Priscila. Muito obrigado, cara. Tá salvo. E tem uma lista de salves aqui, tá pessoal? A gente deve falar. Tem um moi. Agora que eu cheguei aqui onde vocês estavam. A gente tá em profissões, na lista de emprego. Chegando aí, você sai de novo, cara. Nossa, velho. Ai, meu Deus. É com o Marcos barra profissões, né? Isso. O cara tá me matando, mano. Já se... Ah, mano. Eu vou morrer nesse vídeo também. Aff, velho. Aff, mano. Não acredito nisso, velho. Como assim você vai morrer? Não, o Igor já vai morrer. O Igor não aparece, já morre. Ei, parabéns. Parabéns, Marilene. Obrigado, muito obrigado. Meu aniversário. Para. Isso aqui não são fogos, tá galera? Isso aqui são... Parabéns, família. Parabéns. Nossa, eu vou cantar não, tá? Juro. Pizza Boy. Cara, eu não sei nem o que escolher. Gente, fiquem aí que eu quero matar vocês, mano. Poxa, a gente não tá esperando não, cara. A gente tá esperando você mesmo, cara. A gente tá fazendo a profissão aqui. Estou andando. Estou andando pela estrada. Enquanto o seu lobo não vem? A gente vai de... A gente vai de... Entregador de pizza mesmo? Eu acho que é o melhor, né? Porque o minerador não deu muito certo. É. Nenhuma deu certo aqui. É, tinha um bosta em todas as promissões. Ah, ficaram com a boca também. Poxa, a gente vai de Pizza Boy. Que é isso, cara? Demorou então. Pizza Boy, velho. Aqui a pizza vai chegar bem quentinha. Aonde você pedia. Nossa. A gente tá na minha casa, né? Porque aqui, meu amigo... Negócio é complicado. A gente tá trocando de profissão, galera. Porque na realidade a gente tá com o level 10 e 11. E já não dá mais pra ser petroleiro. Ainda bem. Porque é muita roeragem naquele negócio, cara. Eu troquei por causa disso. Eu tô no level 4, mas não dá. Roeragem não dá. Pessoal, o que é que tá acontecendo? Eu até fiquei mega irritada. Falei palavrão. Tipo, eu fiquei muito irritada. Eu tava jogando com os meninos aqui. E vocês vão observar que meu dinheiro subiu pra caramba, né? Porque eu fiquei trabalhando. Tanto é que eu já estou no nível 10. Eu fiquei trabalhando com o Marcos aqui em Cal. E conversando com eles. Então, o que é que acontece? Os BRs iam lá. Na hora que você ia entregar a carga, eles roubavam. Era todo mundo? Não. Não é todo mundo. Graças a Deus, né? Era dois ou três babacas que começavam a fazer isso. Ou seja, todo mundo tava ficando irritado já. Sabe? Nossa, ainda bem como tava gravando naquela hora, né, Marcos? Nossa, não. Na realidade, olha, galera. Se tivesse, vocês falaram assim. Pera aí. Cadê a Priscila e quem é essa que tá falando? Porque vocês não iam entender, cara. Olha. Mas, na moral, eu também fiquei muito nervoso, na realidade. Porque, mesmo colocando o comando trancar, tinha gente que conseguia realmente roubar o veículo. Então, vocês sabem algum outro comando aí, realmente, de fazer um tranque melhor? Porque, se não, cara, fica muito complicado. A gente tentou agora, foi minerador, né, Opre? Isso. E também não deu certo. Mesma coisa. BR. Fazendo a mesma coisa. Porque a gente tem que pegar a carga e entregar, né? E não deu muito certo, não. Mesma coisa, galera. Então, não tem o que fazer, né? A gente não pode fazer nada e, sabe? É minoria, muito minoria, tá? A maioria da pessoal joga direitinho, tudo numa boa. Mas você tem que ter, né? Uma retardagem pra fazer cocô. Então, me roubaram e eu fiquei... Nossa. Na realidade, muita gente, né, falava, avisava, ó, galera, tem um idiota na área de descarregamento roubando as coisas. Isso. Mas, é meio longe, né, Pri? O trampo, né? Se eu tô pegando aqui, eu... Será que dá pra eu entrar aí? Dá, dá pra tu. Bruno vai ter que subir aqui. Ah, não. Poxa, tu vai ter que... Beleza, ele tá aqui na frente. Subam em cima do carro. Espero que Bruno se ligue e suba. Bora, moço, sobe. Ele vai subir, eu acho. Será que dá? Acho que sim. É, o Igor conseguiu. O Igor tá até com uma skin diferente já. Aí, beleza. Isso, beleza. Tá sentado, like a boss. Like a boss. Nossa, cara, eu preciso ir numa pizzaria, eu vou morrer de sede. Eu tô com uma barrinha pouco menos da metade. Então, deixa eu ir por aqui. Deixa eu cortar caminho, like a ninja por aqui. E esse barulho, pessoal, que vocês podem ver, tum, ou fazer um barulhinho assim, é igual mutando, tá? Por quê? É, porque, sei lá. Porque ele é BR, né? É. É. Tô falando que está a peça de fogo, já. Eu não tô muito errado. Eu ia falar isso pra ele depois do vídeo, só que a Pri é mais direta. Porque ela já mandou uma lata. É pra todo mundo. Esse barulho é o Igor. Eu não vou deixar mais mudo pra você escutar todos os barulhos. Poxa, cara, você daqui também. Primeiro. Não era pra ter barulho aí. Tá bom? É, cara. A gente tá gravando. Eu quero contar... Eu vou contar a história de vida dos inscritos de vocês. Ai, meu Deus, lá vem a história. Senta aqui lá. A história da minha vida é resumida em uma música. Cara, adianta aí, porque eu tenho que mandar os salvos para os inscritos. É melhor. Então, ninguém quer saber. Eu não tenho quarto. Não, não, não. Eu quero a boca, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sai, sai. Sai, sai, mano. Mano, na moral, velho. Não, não. Ninguém merece, cara. Coloca kit aí. Dá um kit na sua vida. Peraí, kit na vida. Dá pra escrever aqui. Não, velho. Pelo amor de Deus. Não, não. Continua com o salvo, explica. Eu acho que é bem melhor. Não, não é verdade? Vamos lá. Amo você, Julia. Deixa o Igor pra lá, pessoal. Ninguém quer saber dele. Nossa, minha casa ainda tá acabando e eu vou morrer. Então, vamos lá. Salve pra Thiago Farias, que tava aqui no server jogando com a gente. Bruno. É esse, Bruno que tá aqui, tá? Bruno FF, que ele pediu também. Bruno, Eduardo, Gabriel Siqueira. É Siqueira, ele mandou pra mim Siqueira. E Brian, que pediu também. Então, salve pra vocês, moços. É, e o meu salve também pro Bruno FF, né? Porque ele tá aí, tipo, sendo muito importante, na realidade. Ele tá ajudando bastante aqui. Se alguém começa a fazer gracinha, ele fala, ô, mano, para aí. Então, muito obrigado, cara. Isso tá sendo bem importante, realmente, na série. Muito obrigado. E, galera, se vocês verem aqui, ó, o nosso nick, tá com um negocinho diferente aqui, ó. RTD. O que seria RTD, Priscila? O que seria? Então, é, sabe, vocês sempre... Acho que é uma comida. Cara, cala a boca também. Então, vocês sempre me viram falar que eu sou retardada, né? Para quem me acompanha no meu canal sabe que aqui o retardo não tem limites. Então, o que é que acontece? É, a gente fez isso aí, tá? Esse comando, né? É comando aqui, né? É esse comando da retardaria. No caso, os retardados, tá? Então, por isso, o RTD, tá? Então, quem quiser participar do comando, só vai colocar RTD. Eu vou deixar na descrição aí, Marcos também vai deixar, Igor também, como colocar esse RTD depois que você já criou a conta, tá? E lembrando que esse modo só vale até o nível 10, né, Marcos? Não, na verdade, vale até depois do nível 10, só que depois do nível 10 você vai pagar 50 mil, entendeu? Isso, é que assim, galera, é um comando, não, desculpa, é que é realmente assim, é um comando que ele é bloqueado. Então, você vai pedir primeiro para o ADM, né, do server, liberar isso para você, e você vai ter realmente direito até o nível 10 a uma vez. Depois disso, vai ser cobrado realmente 50k, né? Então, obviamente, ninguém vai ficar trocando toda hora a sua tag, né? Então, por isso, galera, se você quiser fazer parte da retardaria... O pessoal já deve estar vendo aí eu colocando já uma nova skin. E é isso aí, agora eu sou roqueirão, velho. Deixa eu vir aqui, eu estava comendo aqui. Então, deixa eu falar outra coisa para vocês também. Marcos vai colocar na edição agora, porque, sim, eu estou inventando isso agora, tá? Igor também, e eu também, uma imagem oficial do comando, tá? E é essa aí que vocês estão vendo agora, que todo mundo vai colocar na edição do vídeo. Vocês não estão vendo no meu vídeo, não, tá? Ele vai colocar também. Nossa, que noob. Eu sou noob, mas eu vou botar para provar para vocês que eu sei. É, eles sabem. Então, essa aí, essa aí, essa é a imagem do comando. Priscila, que imagem feia! Não, cara, é bonita, tá? É bonito. Você que tem gosto ruim. Isso, tem duas opções, cara. Nossa, é várias imagens. É uma coisa linda, coisa linda, tá? Tá vendo aqui, nesse lado direito aqui, em cima aqui, vai estar o link da foto da Priscila. Se vocês quiserem, clique aí. A foto rara da Priscila, para quem gosta dela aí. Não, a foto não é minha não, mas do comando. Não, eu vou botar a foto da Priscila aqui para vocês. Não. Ô, Pri, você está onde? Eu estou na noja de roupas, comprando roupas. Noja de roupas, agora eu saí. Nossa, aquela hora você não estava? É você aqui ou você que é? Eu sou um roqueirão muito louco aqui. Nossa, aqui é o Bruno. Nossa, cara, eu não tenho quase nenhuma de mulher boa. Olha só como eu sou bonito, mano. Cadê tu? Ah, não mente, cara, não mente. Cadê tu? Ah, eu estou aqui, ó. Oi? Estou perto do Bruno. Aqui, ó. Pronto. Que que é isso, Igor? O Bruno falou. Eu não sei como é que você está. Nossa, agora a preta. Cadê tu? Ah, tu está aí dentro. Eu sou do... Como é, Dami? É. Não sei porquê, me lembrou na cabeça agora. Você é bonito, pode também. Não sei porquê. Lembrou o quê? Brooklyn. Ah, é. Também. Nossa, Igor. O que é isso, Igor? Aff, cara. O que é isso, mano? O Bruno ali rindo, cara. Nossa. O que é isso, cara? Não. Não, cara. Nossa, eu vou até sair daqui, sabe? Nossa, eu fiquei com vergonha. O que é que você fazia? Eu vou comer. A gente precisa tomar alguma coisa. Eu já comi. Eu sou rápida. Aonde? Aonde que é? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Ah, desse lado aqui? É. Então, beleza. Vou tomar um negocinho lá, porque senão... Foi. Olha só como eu sou mal educado. Cadê vocês? Peraí, eu vou ter que comprar um negócio aqui pra eu tomar, cara. Olha só. Aí. Cara, tu vai fazer... Nossa, cara, sai daqui. Eu tô acabando com o meu vídeo, cara. Não, cara. Que coisa feia. É pra limpar a árvore, vai. Ixi, o cara... Que constanção, né? Olha aí, galera. Olha que massa, cara. Como é que dança aqui, hein? Hum, eu não lembro o comando. Eu só lembro do bêbado. Vou ficar bêbado aqui. Sim. Vou tomar uma cerveja e vou ficar bêbado. Aí, encostei em Bruno e ele falou... Cabrão? Ah, velho. Que jogo... Nossa. Não. Só tem Brahma, não tem Budweiser, não tem Heineken. Como que eu vou tomar uma cerveja? Olha, eu sou roqueirão, velho. Eu tenho que tomar uma cerveja da hora. Mas não. Não, cara. Não, você é burro. Afinal, eu vou até ficar bêbado agora com o Brahma. Olha só, velho. Tem que botar o quê? Drunk. Nossa, cara. Olha aí, eu bebadão, velho. Não sei se vocês estão vendo eu bêbado, mas... Cadê? Eu tô... Aqui, ó. Tô andando que nem um loucão aqui, ó. Nossa, pra mim, olha aqui. Pra mim, tu fica correndo. Nossa, cara. Tô vendo o Igor dançando. Nossa, cara, como é que dança? Diz aí. Barra, dance. Você tem que botar o número de 1 a 3. É. Dance, dance. Dance, dance, né? Já basta ser mendigo agora urinando. A comando é válido. É dance mesmo, tipo em 2, assim. E tem que botar o número de 1 a 3. Ele não para, mano. Não, depois vocês veem no meu vídeo que eu tava bebadão mesmo, tá ligado? Com o Brahma, velho. Que roqueirinho. Ele bugou. É colocar parar agora. Ele não quer ir, velho. Vai, tá vendo? Fica fazendo comando, hein? Fica fazendo comando. É isso que dá. Coloca stop. Comando inválido. Que é isso? Foi. É, agora eu tô vendo você dançando. Olha pra mim. Meu Deus. Cara, como é que para aqui? Eu tô bugado. Acho que é comando... É stop, né? Nossa, o meu bugou, mano. Aff. Tem uma lista aqui que mostra todos os comandos, né? Vai atropela aí alguém. Esse cara. Cara, o meu também não tá... Tá pegando, não. Nossa, bugou todo mundo. Atropela. Deixa eu ver aqui. Ó, tá dizendo aí. Barra parar. Nossa. Nossa, tem coisa até que vocês não precisam... Nossa, vocês não podem nem ver isso aqui. Eu vi. Meu Deus. Cara, não para, não. Obrigado, não para. Para. Que é isso, cara? Não, nossa, nossa, cara. Foi ouvido. Não. Que é isso? Isso aí. Isso aí. Aperta a F. Nossa. Nossa. Eu acho que o pessoal agora dizia. Nossa, que bando de noob. Que série lixo. Imagina o pessoal agora. O F, cara. O F. É F. O F. Nossa, só podia ser retardaria mesmo. Tudo retardado. Escrevendo no comentário. Aperta o F, caramba. Hashtag é Aperta o F. Nossa, cara. Eu fiquei bonitinha, não foi? É, ó. Ficou linda. Ó. Tá bonita, né? Só não é essa, cara. As outras não, não presta não. Depois eu vou botar pro sujei. Poxa, sujei é vida. Né, e... Nossa. Vocês viram onde é o pontinho da profissão da gente? Que é isso, cara? Olha o Bruno, olha. Luta aí, Bruno. Vou botar aqui. Luta aí. E o Prê? Você sabe como faz pra aumentar a vida mesmo aqui? O que a gente precisa fazer? Só comer. Não, mas é a barra da fome que aumenta, né? Não aumentou a vida, não? Não. Tenta, tipo, saca a barra cheia de comida? Não. Eu vou lá agora. Tenta entrar de lá. Não, mas naquela hora ele já tava do mesmo jeito, tá ligado? Ah, cara, para de me atropelar em mim. Guarda, eu vou botar aqui uma pizza, porque eu gosto muito de pizza, então... É, frango com catupiry, porque... Não, mas frango com bacon também é bom. Mas é muito caro só pra aumentar a fome. Vocês estão aqui dentro, né? Eu tô aqui fora. Vou pegar um lanche aqui, x-salada. Oi, tia. É, ele aumentou um pouco. E aí, carinha? Tá tudo tranks? Dá um trocado. Não, velho. Você é menino que eu nem saber, velho. Pega um violão aí e começa a tocar música e ganha dinheiro com isso, velho. É, vai aumentando mesmo. Pô, você vai ficar me batendo, cara? Você tá louco? Quer dar um trocado, mano? Tô aqui ganhando dinheiro, ganhando... Comendo as coisas pra conseguir mais vida. Você fica me batendo? Tá louco? Dá um trocado aí, mano. Agora cadê a Pri? Tá dançando ainda, mano. Meu Deus do céu, velho. Dançando com estilo. Galera, quem tiver menos de 18 anos não veja o que eu vou fazer agora. Nossa, cara, para de estragar os vídeos também das pessoas aí. Eu não vou ver aqui, não. Olha só, eu que roqueirão que sou, velho. Só pra vocês terem uma ideia. Nossa, cara, para com isso aí também. Eu tô estragando meu vídeo. Sai pra lá, vocês. Parei, parei. Olha o moço dançando ali, os caras dançando. Que é isso? Nossa, velho. Nossa, cara. Nossa. Isso eu não vou mostrar, não. Isso eu não vou mostrar, não. Vou deixar uma tarja preta. Agora eu vou gostar, de verdade, mano. Vou deixar uma tarja preta, velho. Não quero nem saber. Eu também. Vou expulsar a irmã daqui. Não quer sair, velho. Vamos embora. Vamos deixar ele aí. Vamos correr e vamos deixar ele aí. Galera, não é o F, tá? Vai, fica aí agora. Fica aí. Falou pra você. O que é que queremos fazer, Priscila? Boa ideia. Por isso que eu tô pensando. Tô enrolando aqui. É porque assim, galera, a gente queria fazer realmente um pouco mais rápido aqui pra mostrar pra vocês o que a gente fez no Arrombadaria. Mostrar os problemas que teve aí com essas roeiragens. Isso, isso aí. Porque no próximo vídeo a gente vai realmente começar a trabalhar de novo. Mostrar tudo certinho como um RPG precisa ser, né? Então... Isso. Mas antes a gente vai ali naquela concessionária de carros pro vídeo não ficar tão curto. E aí, galera, ele aqui é vídeo curto. A gente vai vir aqui. Ah, eu tenho internet da Xuxa pra upar você. Ah, que problema é teu, então. A gente só quer saber do nosso vídeo. Eu preciso de uma Harley Davidson, cara. Eu preciso de uma Harley Davidson. Olha só esse visual muito louco mesmo. Nossa. E o pior que eu acho que dá pra tu comprar já. Eu posso descolar uma pra tu, peraí. Nossa, cadê os moços? Só tá tu aqui. Eu tô chegando aí. Tem uma moto aqui, mano. Deixa eu pegar. Como danço... Ah, o Bruno. Agora que eu vi o Bruno perguntando. É, eu também também. É difícil de ficar lendo e jogar e comentar ao mesmo tempo. Isso que é complicado. A gente tava tentando gravar aquela primeira vez. E muitos inscritos da Pri estavam conversando, né? Tipo, tentando fazer pergunta e tal. Não dá, velho. Não dá pra ficar respondendo. Que é bem complicado. Eu tô roubando... Letra Y pra utilizar? Isso. Y. Aí aparece um mói de carro. Tem um caminhãozinho. Entendi. Pode comprar, né? Eu não posso comprar, porque eu sou pobre. Nossa, não, cara. Tô apertando Y, mas... Pra esse bugzinho aqui. Aí, agora sim. Nossa, 28 mil, cara. Não. Para. Um bugzinho 28 mil. Ah, tá. Você não tem casa. Eu comprei concessionária. Concessionária. Deixa eu ver aqui. Você já comprou algum? É, é isso. Não, eu tô olhando só. Até parece que eu tenho dinheiro. Eu só tenho 19 mil. É, mas ela é a mais rica de tudo aqui. Nossa. Cara, busão, velho. Será que se a gente comprar um bugzão, dá pra gente cobrar as caronas? Tu tem quantos mil aí, Igor? Não dá pra ninguém comprar, não, Igor. Ninguém. Tô com 12 mil só. Senão, dá pra tu comprar. Ué? Vai? Cara, 25 mil, velho. Corrida. Tô ganhando. Cadê? Não sei. Sai correndo. 25 mil a minha moto? Não dá, não. Sim, tá 25 mil. Eu ia comprar isso aqui. Mas se a gente continuar... Nossa, que erro de direcção, Vecida. Sai daqui. É, relaxa. Oxe, que burra também. Mas então... É... Nossa, o moço voltou aqui, ó. Então, se a gente continuar trabalhando, até amanhã, no próximo vídeo de segunda-feira, a gente já consegue comprar um veículo, né? Isso, a gente compra em vídeo, realmente, pra vocês. A gente ia mudar de skin logo quando começou hoje, né? Mas aí a gente falou assim, vamos realmente fazer isso em vídeo porque é legal mostrar pro pessoal. E a mesma coisa vai ser compra de casa. Eu tava falando com a Priscila, por exemplo, se eu comprar uma casa e a gente entrasse pra se casar, né? E a Priscila, olha só, nós vamos casar. Falaram que tinha como casar aqui no Sérvia, né? Não sei se é verdade. Diga, por favor, nos comentários se é realidade isso aí ou então tá nos trolando. Eu acho que estão trolando, irmão. Não sei, cara. Não sei, GTA, né? É, toda vez que quando eu entro, o pessoal aqui trava um pouquinho. Sabe como é que é, Net da Xuxa? É lag? É felicidade? É, ainda tô aqui na chamada no Skype? Aí buga tudo. Os computadores da Xuxa, mentira. Isso é, né? Nossa, nunca mais vou trocar esses... Trava de novo, ó. Tá vendo? Trava tudo mesmo. Nossa, cara, eu vou pegar... Nossa, esse carrinho aqui eu gostei. Nossa, 17 mil. Dava pra eu comprar. Você que sabe, Pri. Eu não vou comprar agora porque eu vou querer a Harley Davidson. Eu também não. Eu não vou comprar agora porque não tem dinheiro nem pra comprar um carro todo. Eu vou comprar, sabe qual? Pessoal, pessoal, fale aí um carrinho baratinho e bom pra eu comprar, tá? Opiniões de vocês. Isso. Eu vou olhar e... Eu tô com vontade de pegar, sabe que carro? Cadê? Que eu vi, achei tão bonitinho, cara. Eu pensei, eita, vou comprar esse. Eu pensei, né? Óbvio. Cadê? Nossa, tem o caminhão, cara. Então, eu vou comprar um caminhão e uma moto porque esse estilão aqui não tem como eu andar de... Eu vou comprar uma bicicleta porque... De New Beetle, né? Não dá pra comprar nada. Oxe, tem uma... Ó, tá vindo aquelas motozinhas de pizzaria? Tem aqui também. Nossa, é verdade. É verdade, gente. Depois você pode... A gente vai ter que fazer primeiro o nosso trabalho pra ver como que é, né? Sim, pessoal, a gente pegou o entregador de pizza. Se possível, a gente vai testar essa profissão. Se for legal, a gente mostra a vocês. Nossa, cara, tá travando tudo aqui. Para, jogo. Poxa. A gente, se possível, se for legal, a gente mostra a vocês no vídeo de segunda, né? Exato. Vídeo de segunda. E é isso, né? Tá bom, né? Tá ótimo. Poxa. Poxa, tem os moços aqui também. Oi. Eu tive a minha ilustre presença já. Ah, cara. Mano, eu vou montar toda a parte que você tá falando, velho. É, cara. Horrível. Vou deixar o seu canal na descrição, mas eu vou montar tudo o que você falou. Porque eu nem sabia. Eu nem acho. E esses atos aí, obscenos, que você fez também. Não é nada. Vocês viram, pessoal. Acabou com o meu vídeo. Sai da série agora também. Pessoal, a gente tá brincando, tá? Assim, o pessoal, parece que é verdade. A verdade é dislike. Pessoal, a gente tá brincando, tá? A gente, a gente sim ama. Você fica tragando o vídeo da Priscila. Diz lá. É. Não, cara. Pessoal, a gente tá brincando. Tudo que a gente fala aqui é brincadeira entre a gente, tá? Porque é muita amizade. Vocês têm que entender. Menos a parte que eu não vou botar foto. Na cara, com a boca também. É a foto aí do camelo. É. A foto do camelo. Essa aí é a foto do comando. Priscila que foto feia. É essa mesmo. Então, fala... Tchau, Marco. Você vai falar oi. Oxe. Opa. Então, oi também. Um tchau pra vocês. Muito obrigado. Deixem o seu like, o seu favorito e a sua inscrição. Também é muito bem-vinda. Isso aí. Fala, Igor. Alguma coisa, sei lá, que tu queira falar. Batata. Tá bom. Legal. Então, é isso aí. Essa foi a participação do Igor. Igor não vai mais participar da série, tá? Tá. Tchau, gente. Peraí, peraí. Deixa eu ver se tem tchau. Não, não. Nem vem. Vou mostrar nada que tu faça mais. Ah, não tem tchau. Peraí. Vem cá, Pri. Não. Eu te amo. Então, é isso. Não, não é besteira, não. Vem cá. Que é. Fala logo. Vem pertinho. Nossa, cara. Se fizer safadeza, eu vou botar uma. Que é. Faz logo. Vem. Eu botei pra fazer. Acho que... Não tem, não. Tá bom, cara. Você... É, tá bom. Tá bom, cara. Tá bom. Tchau. Tá, você deu um beijo. Tchau. Bruno falou tchau também. Tchau. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Dá like. Favorito. Se inscreve. Tchau. Tchau. Isso. Isso. É. E hoje vai sair mais um vídeo de Samp. Olha aí. Uh. Uh. Eu tô dogado. Tchau. Tchau. Tchau.